É tudo isso, parceira Depois de tanto tempo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pronto, eu tô desviando já Vou colocar que eu tô aqui na equipe 2 Vou colocar aqui na equipe 2 Vou colocar aqui na equipe 2 Vai tomar muito mais do que parecia Tô bobo, pois é Beleza porra Confia muito no sensor Fala 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 Tava bom, tava gostoso, mas aqui tá bom Tô tocando It's my game, it lost your pain Infiniti